Espero que na negociação do acordo de rendimentos e competitividade e depois no orçamento de Estado possamos ter esse desígnio da redução do IRC. Eu defendia uma redução seletiva que, aliás, está inscrita no programa do governo. Redução seletiva significando para as empresas que reinvestem parte dos seus lucros na sua atividade económica, para as empresas que apostam na inovação tecnológica, para aquelas que contratam mão de obra qualificada, sobretudo jovens, mas eu penso que vamos a caminho de uma redução transversal que vai ser um sinal extremamente importante para toda a indústria. Além disso, no pacote de medidas que anunciamos, há uma medida que eu penso que é fulcral para a indústria do calçado e para as outras que vivem muitas exportações, que é o anúncio para a internacionalização. Nós dedicamos 30 milhões de euros e o anúncio vai sair brevemente para promover, para fazer a promoção externa das indústrias portuguesas. A indústria do calçado, isso é importante, a participação nas feiras internacionais, a programação de todos estes eventos, a integração nas redes, quer logísticas, quer distribuição internacionais. Isso vai acontecer já. Eu não queria antecipar o que é que se vai passar na discussão do acordo de rendimentos, mas nós vamos levar propostas que eu penso que são muito interessantes também para as empresas. Eu não mudei de ideias, eu sempre tinha na minha cabeça muito claro que o país algures tinha que fazer essa redução transversal do IRC, mas depois da discussão e no âmbito do programa do governo, estava a figura da redução seletiva. Hoje, face à crise que temos, eu penso que seria extremamente benéfico termos essa redução transversal e a partir daí ver qual é o impacto que pode ter no futuro. Eu penso que se tivermos as empresas associadas a isso, também os sindicatos, no âmbito da consultação social, podemos exatamente ter aquilo que eu falava há pouco, que é a capacidade da ação coletiva para superar todas estas crises.